E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS Hoje. Mais um vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Durante esse mês vocês vão ouvir muito isso. Isso aqui é só a primeira semana. Hoje, se não me engano, são sábado, pessoal. Estamos fazendo o último vídeo de reabastecimento aéreo do A10. Isso aqui é só o vídeo do A10, pessoal. Na próxima semana teremos reabastecimento dos outros módulos. Eu acredito que na semana que vem deve ser o F-16, porque o F-16 usa o mesmo sistema de lança de reabastecimento que o A10 usa. Então, deixa eu parar de conversa fiada aqui. Deixa eu pegar a missão. Onde está você? Ah, é, pessoal. Vamos lá, parceira. Como eu havia comentado no vídeo anterior. Só vou conferir aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês viram, encostei o mouse aqui. A aeronave saiu do lugar. Falei, ixi, o que você está fazendo aqui, amigo? Deixa eu ver o combustível. Ele está... Nós vamos abastecer com 11 mil. Então, eu vou tirar 50% aqui. Então, o reabastecimento vai ser rapidinho, pessoal. A ideia é que seja rápido. Essa carga aqui é só para manter o equilíbrio da aeronave. Nossa, quase que não sai aqui. Deixa eu só conferir o avião-tanque aqui para ver se está tudo certinho. É um KC-135. O skill dele é ACE. No A-Point-0, ele é um tanque. Depois tem o Takan. No meu caso aqui é 58Y. 58Y. Esse EPLRS é para ele ficar visível no sensor do A10. O importante, a velocidade que eu coloquei no A-Point-0 é de 280. A velocidade do A-Point-1, 430. E a órbita será racetrack, a 280. E a altitude é igual para todos, 14,560. O A-Point-2, a velocidade será de 280. Então, entre o A-Point-1 e o A-Point-0, ele vai fazer aquele percurso de racetrack. Essa perna de corrida aqui é de 50 milhas. É o que diz o manual da OTAN. Geralmente, esse aqui é o A-Point-0. Ele vai ficar fazendo esse aqui. Copiou? Então, dá tempo para a gente conectar atrás dele de boa. Tanto é que eu vou colocar o A-Point-1 para eu decolar e pegar ele bem aqui no meio da... Na verdade, quando eu chegar aqui, eu já fiz uma prévia aqui, ele ainda não vai chegar. Então, eu vou chegar aqui na altitude que ele vai falar e vou ficar dando volta aqui até ele aparecer aqui. Tanto é que a frequência do rádio dele é... 254. Então, deixa eu ver aqui, anotar aqui. 254, TACAN 58Y. E a base aqui, eu tenho que sair, só para não ficar muito feio. Espera aí. A base aqui é 118,300. Beleza. Acredito que o vídeo vai ser curto, pessoal. Mais um revo de reabastecimento aérea aqui no DCS World A10C. Bora lá. Naquele esquema, compartilha o vídeo, assina o canal e, se possível, pessoal, compartilha o vídeo de novo. Só para dar uma força. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza. Eu não gosto desse mapa, mas eu tenho de voar aqui, né, pessoal? Espera aí. Só configurar uns negócios aqui. Rota. Deixa eu ver aqui. Beleza. Só colocar o... Ah, é. Não vai nem precisar ou vai? Deixa eu tirar aqui que eu não gosto desse mapa. A não ser que seja uma coisa muito específica. Eu já vou aproveitar que eu estou aqui no chão. Deixa eu configurar o Tacan. No meu caso, é 58... 58Y. 58. Você aperta, troca a letra. Aperta, troca a letra. E aqui eu vou deixar desligado até eu chegar lá no ar. Vou navegar até o Waypoint 1. Beleza. Qual é a frequência que eu falei? 118, né? 118, 300. Deixa eu ver se ele atende. Estando na cabeceira aqui da pista. É possível configurar isso, viu? É como se eu tivesse parado aqui. Esse aqui eu vou desligar. Esse aqui eu vou desligar. Aqui, ó. 5.500 litros. Posso decolar? Nossa, essa iluminação aqui ficou boa, viu? Pista parece que tá novinha. E aí, desce essa. 5.500 litros. 1.1. Requestra de desligamento. Posso ver, ô, João. Essa torre aqui é foda, velho. 5.500 litros. 1.1. Requestra de desligamento. 5.500 litros. É de encher a paciência O que eu falei em relação ao mapa De nevada e o caucas Tem uns mapas aqui que é foda Deixa eu subir aqui pessoal Porque senão o rabo demora demais A ideia é fazer um vídeo curtinho Você quer apostar que assim que eu começar a acelerar Ele abre a boca? Bora lá Vamos subir O que eu falei? É né mané 130 140 150 Sobendo Recolhendo E ligando essa barulha Que ninguém merece Beleza Vamos virar para a nossa Esquerda Mapa da cera pessoal Final de tarde Na verdade já é noite aqui O sol não se pôs não Mas basicamente é noite 16 horas do lô Da 19 e 34 Mala Deixa eu ir subindo aqui pessoal Virar mais para cá A ideia é encontrar com ele bem nessa linha aqui Mas para isso eu tenho que saber que altitude que ele está Deixa eu ligar Deixa eu ligar o tacão dele aqui E o tacão dele é meio esquisito Teora que pançona Teora que não 54 Vamos ver se ele atende 15 mil pés velocidade média de aproximação 220 Beleza Eu acho que vai dar Olha lá Não carregou Carregou Uma situação real Eu não saberia onde ele está aqui Viu Mas tem uma aeronave aqui Deixa eu ver onde ela está ali Deixa eu ver onde ela está ali Olha uma aeronave aqui Eu vou presumir que esse é o avião tanque Enquanto o tacão Ah Foi só falar Acabou que resolveu trabalhar aqui Eita Essa setinha do 1 aqui Da pontinha que é o tacão A seta que está embaixo é o do A-point Então eu vou mudar o A-point para trás Para não misturar ali Beleza A-point e tacão Só que eu tenho que subir Ele falou de 15 mil pés Deixa eu ir dando a voltinha aqui Enquanto ele chega aqui Descensa hoje A-10C Estamos no mapa da Síria Pessoal Fazendo um vídeo de reabastecimento aéreo Do A-10 Esse é o último vídeo Pessoal Semana que vem tem mais vídeo A partir de segunda-feira Eu acredito que seja o F-16 Viu Está tudo ok Ah é Luzes 15 mil pés Ele está chegando ali Ele está aqui Distância 5 milhas Peraí Está atrás A minha esquerda Esperaí Está muito longe Assim Fora do alcance De visão Esse é subir mais Olha ele ali Olha Peguei o malo Olha ele aqui Está vendo ele aqui na tela É pessoal Aqui na frente Vamos colocar de frente A ideia Da Da missão Era isso Pega ele bem aqui Para ficar coitinho Só avisar Que eu estou aqui Vamos ligar O nosso bocal Red Red Assenta Beleza Obrigado Vamos chegar nele Por baixo Para não pegar Nenhuma turbulência Vamos deixar o rádio Aberto A ideia É que o vídeo Seja corto Vamos colocar 11 mil libras Estamos com 5 mil Quem viu O primeiro vídeo Dessa sequência Viu que o vídeo Noturno Foi uma briga Danada Vídeo de reabastecimento Aérea Pessoal Durante todo o mês De julho Vai ter vídeo De todas as aeronaves Que eu tenho Essa semana Foi Essa semana Que passou Foi do A10 A princípio Na semana Que vem Deve ser O F-16 Vou fazer O mesmo esqueminha A mesma sequência Que fiz Desse aqui Tá Primeiro O vídeo Vai ser Criando a missão Agora deixa eu Fechar a boca Aqui Ajeitar No banco Outro Para 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 Que ator O outro Tá devagar Eu Tô rápido Vê se ele Autoriza Alô Autorizou Que bom Para ele É igual Como eu falei Noite aqui Tem visibilidade Zero Geralmente De noite Quando você Chega Atrás Do tanque Enquanto você Não estiver Bem pertinho Não autoriza A não ser Que mudou Alguma coisa Que eu não sei Então bora lá Estou com 4 mil Libras Vamos colocar 11 Ajeitar Aqui no banco Para ver se a gente Consegue ver a luz De navegação Da barriga Da aeronave Ah O tal da iluminação É outra coisa Agora eu estou vendo a luz Só da esquerda Mas assim que a sonda Conecta Ele tampa a visão Vai Pega Pega Não A sonda Está ok Vamos de novo Pega Pega Obrigado Abastecimento aéreo No mapa da cela Pessoal A10C Justamente na hora Que eu vou Nossa senhora Na hora Que eu conecto O cara resolve Fazer voltinha Deixa eu correr Ali pessoal Eu acho Que ele já preencheu As 50 mil Então ele vai voltar Para um outro giro De 50 mil Deixa eu ver Se eu pego Exato Estou certinho Ele pegou Vai voltar Vai voltar Numa lança De 50 mil Enquanto isso Eu vou enchendo O tanque Desse jeito Não dá Numa lança Desse jeito Não dá Numa lança Esquece Aquele ali Se concentra Pega 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 Estou suando Aqui O revo Que eu fiz A noite Com A10 Lá no mapa Do caldo Fazer o terror Falei Eu vou fazer Outro vídeo A noite Mas não Do A10 O trem Lá estava escuro Demais Visibilidade Zero Aquele dia Aquele dia Estava complicado Eu ia fazer Com pouca luz Mas resolvi Fazer com visibilidade Zero Ah Pra que Se eu não enxergava Coisa nenhuma E um avião Desse tamanho Para você achar No céu Ainda tive dificuldade Aí Tá vendo Quando ele quer Ele ajuda a gente Dá uma olhada Nos primeiros vídeos Dessa semana Aí pessoal Foi o maior canseiro É um tal de Conecta Desconecta Conecta Desconecta Falei Até o final da semana Ele vai estar melhor O cara tem Que peramentar Eu acho Que é o AI Desse programa Que é meio esquisitão Vamos colocar 11 mil libras Pessoal Olha Tá tão bom Que eu não tô nem acreditando Se todo o revo Dele fosse assim Eu tava bem De vida O ruim Do A10 É essa posição Aqui Só no verde Vermelho Não Não posso Nem olhar Ali pra baixo Obrigado Obrigado Pronto pessoal 11 mil libras Obrigado Obrigado Acabou o vídeo Acabou o vídeo Pessoal Ai 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 Ei Nós Abastecimento aéreo É assim pessoal Tem dia que você tá de boa E tem dia que você tá suando Aí o DCS É assim mesmo Opa Deixa eu ver De que horas são De que horas são Quarenta e seis Ai ele lá De boa Vai com Deus amigo Que eu vou é pra casa Eu vou é dormir Deu pra pegar alguma coisa Ai pessoal Qualquer coisa Pergunta ai Semana que vem Tem mais Tem mais vídeo De De reabastecimento aéreo Aqui do canal Acredita que seja O F16 Valeu Naquele esquema Gostou do vídeo Dá o like Não gostou Dá o dislike Mas por favor Compartilha o vídeo E principalmente Assina o canal Pessoal Pra dar uma força ai Qualquer coisa Pergunta ai Que a gente tenta responder Infelizmente Eu só posso responder Pelo Google Valeu Fui Reabastecimento aéreo A10 Para dar uma força Para dar uma força Para dar uma força